Fala my friends, tudo bem rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Se você estiver chegando agora, já para de perder tempo, já clica aí, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Taca aquela intro monstruosa e vamos lá, que hoje tem FIFA 20, Fire de Munique, vamos! Rapaziada, gostaria muito de agradecer a compreensão de todos vocês aí pelo rage no vídeo passado, passei nervoso, realmente cara, todo mundo sabe que está embaçado, se você não sabe, o modo carreira está bugado de novo, se eu parasse com o Bayern, seria o segundo modo carreira seguido no FIFA 20, que teríamos que parar por causa de bug. Então, vamos lá, vamos considerar alguns fatos aí e bola para frente, beleza? A vida que segue. Então se liga, vou esquecer do que passou, vou tentar ser mais paciente, eu prometo para vocês, tá bom? Então se liga, mano, depois do BO, eu perdi o jogo anterior, tá? Porque o FIFA fechou, aí já fechou o programa de gravação também e eu perdi o episódio. O episódio não, na verdade foi só um jogo anterior a esse aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês no calendário, tá? Foi aqui, ó, contra o Fortuna do Seudor. É engraçado, ah não, não foi não, foi contra o Borussia, mano, foi contra o Borussia, empatamos em 2x2. E esse jogo aqui, eu acabei perdendo a gravação aqui, porque como no episódio anterior, o FIFA fechou do nada, cara, fechou do nada, só que dessa vez o save automático já sobressaiu e já parou aqui no jogo subsequente, no jogo seguinte, no jogo do Liverpool, pela UEFA Champions League, né, cara? Então se liga, quartas de final, Bayern de Munique e o atual campeão Liverpool. Quem será que vai se dar melhor? A gente vai saber logo depois, logo depois, eu pedi aquilo lá para vocês, né, mano? Deixa aí aquele like, dá aquela moral para o canal. Você também clicar aí no se inscrever, colocar aí, ó, as notificações no sininho, me seguir lá nas redes sociais. Você fazendo tudo isso, cara, você me ajuda demais, você me ajuda muito e eu fico muito grato, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos lá, vamos para a partida aqui, eita, tem problema, eu esqueci, rapaz, vamos lá, vamos ver qual é o problema que temos. Temos o Gnabry machucado, ah, é outro bug, mano, se liga, não tenha treino, sabe quando você foi para simular, para avançar a semana? Não tinha treino durante a semana, porque só tinha espaço vazio e também não tinha jogo, obviamente, porque eu estava só avançando. O Gnabry se machucou sem treino e sem jogo, tá? É mais um bug para ficar anotado aqui neste maravilhoso FIFA 20. Então eu vou colocar o Coman lá no lugar dele, o Gabriel Jesus também está machucado e eu vou colocar o Pavar aqui no time, beleza, rapaziada? Manos, se liga, vamos lá, salvou, salvou a parada aqui, se liga aí, ó, se liga aí, se liga aí, o uniforme número 1 para os caras, olha, igual, cara, igual, eu vou com o número 2, igualzinho. Cara, que camisa linda, mano, que camisa linda, super recomendo, se você é fã do Bayern de Munique, assim como eu, mano, camisa número 2 é linda demais. Então se liga, vamos lá, uniforme número 2 para mim, número 1 para os caras e se liga, lendários, 5 minutos o tempo está bom, FIFA, pelo amor de Deus. Me ajuda, cara, me ajuda, não me ferra, não me ferra. Bora, Bayern. Olha o Lewandowski aí, rapaziada, na última Champions, foi anteontem, se não me engano, cara, ele fez 4 gols, mano, 4 gols, que temporada, hein, que temporada do Lewandowski, mano. Está melhor do que aqui no game, está melhor do que aqui comigo, né, eu não estou jogando muito bem com ele, não. Vamos lá, começou o jogo, 0x0, rola a bola, a bola é do Liverpool, Bayern, vamos lá, mano, vamos para cima. Olha aí, o Liverpool vem chegando, o Sérgio Roberto, a Laba atirou, já ligou aqui, ó. Ih, rapaz, não deu, o Fabinho estava ligeiro, já tomou de mim ali. Olha o Alaba, Sané, boa bola, boa bola do Sané, ó. Já saiu aqui com o Hernandes, Hernandes com o Sully, Kimmich, vai, 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 vai Coman, vai Coman, vamos Coman, vamos Coman, na velocidade, meu irmão, vai Coman, vai Coman, vamos Coman, marcação chegou, fez o corte, girou, tentou ali a ligação com o Miller, cara, era o Thomas Miller que estava ali, não rolou, né, não rolou, mas eu tenho o lateral aqui, ó, vai Coman, manda lá, manda lá no Leva, vou mandar essas bolas no Leva lá, aqui, o Lewandowski está numa fase impressionante, gente, tem que tentar aproveitar isso. Thomas Miller, olha o bolão do Thomas Miller, Lewandowski! Tá lá! Boa, Leva, seu mosto, seu mito! Lewandowski abre o placar aqui para o Bayern de Munique, rapaziada, olha o passe do Miller e olha só a finalização de primeiro aí, o cara é massa, o cara é monstro, o cara é mito, 1x0 o Bayern de Munique em cima do Liverpool, olha o Salah, a molecada chegando aqui, o Alaba, boa, ô louco, mano, eu ganhei essa bola, hein, velho, eu ganhei essa bola, hein, mano, eu ganhei, mas eu não continuei com ela, vai, vai, ah, falta, a falta, a falta em cartão amarelo, primeira falta do jogo aqui, do até então que não é capitão, mas aí faz questão de colocá-lo como capitão, Thiago, ó, a falta em cima do Fabinho é falta perigosa, hein, mano, falta perigosa para variar 24 metros, como eu falei já para vocês, que não sei o que vem acontecendo, eu sei porque eu faço uma falta perto da área, é de 24 metros, mano, incrível! Olha aí, rapaziada, mano, Liverpool vem trocando, vem girando, Robertson, Tony Villar, sai, 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 isso, boa, 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 a bola sobrou aqui atrás com o Matipi, molecada, Matipi, Sérgio Roberto, boa bola para o Henderson, nossa, jogada, olha, o Alain não quis bater, mano, ainda bem que o Alain não quis bater, hein, ainda bem, ele estava de frente para o gol, velho, ele estava de frente para o gol e eu tentei sair aqui e não consegui, mano, ele estava de frente para o gol, seria muito perigoso se ele tivesse batido, ele poderia ter feito o gol, mano, vamos, vamos segurar o Liverpool, rapaziada, Robertson, boa bola com o Tony Villar, voltou no Robertson, olha aí, cara, vai, 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 isso, boa bola, vamos, mano, vamos, mano, pelo amor de Deus, que isso, o louco, juizão, que isso, juizão, cadê a falta, juiz, dá falta, eu não continuei o lance, o louco, mano, fui assaltado agora, o juiz deu uma vantagem ridícula para mim ali, cara, era para parar essa falta, era para cartão, olha o Fabinho deixando de lado, o Henderson botou o Fabinho na frente de novo, ele preferiu mais atrás para o Sérgio Roberto e agora a gente tirou e vamos lá, hein, Miller, vamos lá, Miller, vai, leva, leva parou lá no meio campo, rapaziada, olha, ô, louco, mano, ô, louco, ô, louco, vamos, Sané, olha o Sané, cortou bonito, deixou mais atrás, ai, caramba, tira de la zaga no momento mais oportuno, final de primeiro tempo, 1x0, é um resultado muito bom para mim aqui, hein, mano, resultado muito bom, mas o Liverpool está vindo para cima com tudo, cara, e rapaziada, a bola por cima nas costas do Alá, abaixou o Salah, hein, olha o Salah, ah, mano, eu pensei que ele ia tocar, eu pensei que ele ia tocar, não tocou, noyer, Mano, ainda bem, ainda bem, velho, quase, hein, quase que os caras empatam, olha a bola na área, saiu o Neuer, boa, Neuer, boa, Neuer, vai, Neuer, isso, boa bola, Thomas Miller, vai, ficou sem tempo com quem jogar rápido, isso, boa bola, Coman, vamos, 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 Lewandowski, mete por cima, boa bola por cima do Lewandowski para o Coman, olha o Coman, olha o Coman, ele está cansado, ele fez o corte, vai, 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 isso, vamos, Sané, faz lá, Sané, Sanézito, mais, mais um, 2x0, Yenfield, cara, é fora de casa, rapaziada, é lá, Yenfield, na casa do Liverpool, que resultado é esse por enquanto, meu irmão, olha aí a jogada do Coman, mesmo cansado, ele deixou o Sanézito ali, ó, lindo, só para dar aquele tapinha, aquela qualidade, mano, jogou fino, fino, monstro, brabo demais, 2x0, e vem Liverpool, rapaziada, Firmino, em cima do Sully, ai, Sully, assim, não, Sully, puta merda, mano, e eu entreguei o gol, para variar, né, para variar a paçocada, olha aí, mano, olha o Sully, olha o Sully, mano, olha aí, cara, que gol bobo que eu levei, os caras diminuíram, hein, diminuíram, 2x1, Bayer, vamos abrir o olho, Bayer, boa, Kimi, que boa, consegui no primeiro lance, vai, 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 arranca o pé daí, isso, boa bola, boa bola, vamos, Lewandowski, boa, vai, 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 vamos, Bayer, vamos, Pericite, vai, Couto, vai, Coutinho, continua passando, Coutinho, não para, não, Coutinho parou, velho, Coutinho parou, filha da mãe, mano, para que parar, velho, começa a passar, continua, meu irmão, continua, olha a situação que me encontro agora aqui, hein, olha a situação que me encontro aqui, mano, vai, Goretzka, tira da lá, boa, mano, boa, deu certo, rapaziada, 2x1, 2x1 em Anfield, fora de casa, que resultado com o Liverpool vindo para cima, hein, que resultado com o Liverpool vindo para cima. Dá uma olhada como é que ficou a situação, o Liverpool chegou e finalizou 9, mano, eu finalizei 6, acertei as 6, 100% de aproveitamento, mas também, vou falar para você, o Alisson estava encardido hoje, hein, mano, estava encardido. Vocês conseguiram vencer o jogo de ida, apesar de ter sido fora de casa, vocês são favoritos agora? Agora, mano, precisamos estar da nossa melhor forma no jogo de volta, e isso é certeza, cara, certeza, vamos precisar mesmo. Como o Gnabry se machucou, a pergunta é, no longo prazo, o time vai conseguir atingir os objetivos sem Gnabry? Cara, a gente tem bastante opções, somos mais fortes, somos mais fortes ainda com ele, é, vou colocar aqui que temos bastante opções para aumentar a moral do elenco, né, mano, e Hernandes continua arrebentando e continua mesmo, cara, cara, ele joga para caramba, velho, puta, zagueirão embaçado, zagueirão embaçado. E por falar em zagueirão embaçado, vamos lá, vamos treinar a nossa defesa, CCCCD, que treino horroroso, velho, que treino horroroso. Jogo agora contra o Fortuna Düsseldorf, rapaziada, e logo após esse jogo, temos o jogo de Champions aqui, o jogo de volta contra o Liverpool, então eu vou simular esse jogo aqui, quero dar um recado para vocês também, enquanto a partida acabou de ser vencida aqui pelo Bayern por 4x0, gol de Hernandes, Goretzka e o Lewandowski marcando 2. Vamos ter que fazer algumas alterações nos nossos modos, modos, cara, ele ficou até embaçado, né, vamos fazer algumas alterações no estilo de vídeo de modo carreira aqui do canal, cara, o YouTube ele está bloqueando, ele está cortando alcance de séries muito longas, com 20 episódios, 15 episódios, então, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que pensar em conjunto aí, alguma coisa para que eu faça com que os modos carreira tenham aí no máximo 10, no máximo 15 episódios, vai, no máximo 15, mas o legal seria entre 10 a 12 episódios e cada episódio contendo de 10 a 15 minutos no máximo, me ajuda aí, deixa aí nos comentários a sua sugestão, porque se a gente continuar do jeito que está, com episódios de 20 a 30 minutos, depende muito do episódio 20, 25, outros 29, aí é muita coisa, se a gente continuar desse jeito, com 20 a 30 minutos por episódio e mais 20 episódios aí ao longo de um modo carreira, cara, o YouTube está cortando completamente o alcance do canal, então eu preciso da sua ajuda aí de casa, a Fra, para mim, pensa alguma coisa, me ajuda aí, me dá uma opinião, o que você acha, como que eu posso fazer que o nosso modo carreira fique mais curto e fique envolvente mesmo assim? Como vencemos o primeiro jogo fora de casa, a pergunta é a seguinte, você está confiante na classificação? E eu vou responder o que eu realmente acho, mano, o Liverpool merece respeito e merece todo o respeito, além de ser o atual campeão, é um time impressionante, né mano, um time impressionante, aquele time que não respeitar, com certeza toma uma goleada. O Liverpool tem chance de vencer? Cara, é possível, é possível, qualquer time para frente, na verdade, qualquer time da Champions League ali, que esteja ali das oitavas de final para frente ali, qualquer um pode vencer, né mano, porque passou por um páreo duro que já é a fase de grupos, então, todo time pode vencer. E a oscilação do desempenho da equipe te preocupa? Eu vou falar para eles aqui que vocês ainda vão ver o que somos capazes, tá bom? E a respeito do bug que eu falei para vocês no início do vídeo, é isso daqui, ó, se liga aí, ó, olha o Barcelona, 31 jogos, 28 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Real Madrid, 27 jogos, 4 empates e nenhuma derrota. Estão chamando isso aqui de super campanha, alguma parada assim, que acontece o quê? Os melhores times das suas respectivas ligas estão vencendo todas e não estão perdendo. Tivemos uma atualização no FIFA de quase 2 pontos, não sei quantos gigas ontem, e esse problema persiste, esse problema ainda não foi resolvido, né, mas eu vou continuar a série com o Bayern, apesar dos problemas, porque senão eu vou ter que cancelar mais um modo carreira graças aos bugs investidos no FIFA pela própria EA, né, então fica meio complicado, eu também não posso ficar cancelando série atrás de série por causa dos bugs da EA. Mas, enfim, só para nível de curiosidade de vocês e conhecimento, tá bom? Então, bora lá para o jogo agora contra o Liverpool. Vamos lá, molecada, agora é o seguinte, agora o jogo é em casa, mano, agora o jogo é em casa, vou de número 1 e eles vão de número 2, cara, vamos aí, vamos aí, vamos dar uma olhada como é que estão os jogadores, a gente não tem como contar aí com o Guinabre e com o Gabriel Jesus, ambos estão machucados, eu vou levar esse time mesmo, o Coutinho tá com a moral um pouco mais baixa aqui, o Martino está feliz, eu vou levar assim mesmo, cara, e não vou mexer em ninguém por enquanto, eu vou deixar o Thiago, apesar de estar cansado, ainda vai continuar e o restante do time permanece o mesmo, tá bom? Então tá aí, molecada, lendário, 5 minutos, neblina, o jogo é em casa e vale vaga na semifinal da Champions, quem que vai dar melhor aqui, hein? Melhor não pegou mal pra caramba, não vai dar nada não, tio. Quem que vai se sair melhor? Deixa aí, não vale assistir o jogo e vai voltar a comentar, quero ver se você acertou, hein? Liverpool ou o Bayern de Munique? Eu espero que o Bayern, então, Bayern, bora! Eu vou cortar tudo, molecada, vou cortar com o que vocês sabem, né? Copyright na musiquinha da Champions é embaçado. Levan Nobis com a braçadeira de capitão, finalmente, até que enfim, ficou, ficou, sem precisar mexer o bagulho, ficou. Vamos lá, vamos lá, mentira, eu mexi, eu mexi. Ah, juiz! Rapaziada, o juizão deu uma falta perigosíssima, deve ser 24 metros de novo? Não, 19, pior ainda, mais perto, mais perto ainda, olha aí, Salah, vai vir Salah na bola, bateu, Salah, na trave! Meu Deus, meu Deus! Caraca, moleque, quase que os caras abriu o placar aqui. Thiago botou boa bola aqui pro Alaba, isso! Ai, mano, o Alaba errou. O Alaba errou o passe, mas conseguiu ficar com a sobra. Leva, leva, isso, o Alaba, volta lá, voltou, bateu, leva, tá lá, moleque! Levan Nobis, que mitão, o monstro, o monstro! Olha aí, ele saiu da falta, deixou com o Miller, Miller voltou pra ele, ele chegou batendo de primeira e fuzilou o goleiro mais bonito do Brasil. O Alisson não segurou a bola, balançou a rede, 1x0, o Bayern de Munique em casa, rapaziada, 3x1 aqui no agregado, hein? Olha o Miller, Thiago de primeira aqui com o Sané, o Sané fez aqui a jogada individual, saiu bonito, o Sané levou pro pé bom pra bater, cara. Nossa, bloquearam na hora, hein? Bloquearam na hora, bola voltou o Goretzka, encheu o pé, meu Deus! Meu Deus, o Alisson tava no chão já, rapaz, o Alisson tava no chão, olha aí, hum, que bolão! Ah, foi fraca demais, mano, a bola foi boa, pena que foi muito fraca, velho. Olha o Leva, olha o Alaba, posição é boa, devolveu pro Lewandowski, Alisson, Alisson, mano, caramba, rapaziada, olha isso, cara, olha isso, cara, que defesa é essa, mano? Que golaço foi esse, mano? Que golaço foi esse, velho? Dá uma olhada, olha isso, ó, 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 olha, mano, apertadaço, sem espaço, meu Deus do céu, Firmino, meu Deus do céu, Firmino, olha a curva, nossa, que golaço, isso aí moeu, hein? Complicou. Sané, levou a melhor, se liga, Lewandowski devolveu no Sané, putz, eu tentei devolver no Lewandowski, mas o passe do Sané deu a bola pro adversário, né? Olha a bola no Salah, Salah, se liga, Alaba, nossa, Alaba, pelo amor de Deus, cara, que isso, velho, que isso, meu irmão, vai, 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 nossa, cara, caraca, velho do céu, não acredito. Olha a Alaba. Olha aí, rapaziada, Goretzka, boa bola, leva, ah, eu tentei passar pro meio aqui pro Goretzka, não consegui, mas não dá mais tempo, não dá mais tempo, molecada. Tá aí, rapaziada, tá aí, a classificação chegou, mano, a classificação veio na Champions, semifinal aqui pro Bayern de Munique, molecada, semifinal aqui, molecada, não acredito, rapaziada. Que temporada, mano, que temporada difícil, que temporada difícil que vem fazendo aqui o Bayern de Munique, mano, que temporada difícil, mas aqui na Champions League mais do que merecido. O Bayern vem jogando muito na Champions League, rapaziada, vem jogando demais. Se liga aí, ó, 10 finalizações pro Bayern de Munique contra 8 do Liverpool, foi um jogão. Thomas Müller, 8,2 pra ele, placar agregado de 3x2, cara. Que jogo, meu irmão, que jogo. Tanto jogo de ida, como jogo de volta. Que isso, rapaziada. Vamos lá, vamos pra entrevista. Eu acho que era pra ter ido pra entrevista, mas... Sei lá, eu devo ter apertado errado, então eu não percebi. Mas então tá aí, ó, se liga. Pia Bonte e Calça venceu o jogo de volta, mas o PSG passou pelos gols marcados fora de casa. Temos aqui o Bayern também vencendo no agregado de 3x2. Atlético de Madrid mandando Valencia de volta, ó lá, por 3x2 também. E temos aqui, olha esse clássico, Real Madrid-Barcelona. E o Real Madrid levou a melhor, 4x3 no agregado pro Real Madrid. Quem será que vai ser o nosso próximo adversário agora lá na semifinal? Não, a entrevista é agora, Marshall. É depois de que você vê a tabela ali das oitavas que vem a entrevista. E eu mosquei, né? Então vamos lá. Quais são os motivos do fracasso do time? Que fracasso? Que fracasso, mano? Tamo na semifinal da UEFA Champions League. Fracasso? É, eu não vou nem falar nada, mano. Eu tenho orgulho do time, não estamos longe. Tamo bem, mano. Os caras tão falando que o comando não jogou bem. E o que a atuação de hoje dele representa no espaço dele no time e tal. Cara, é... Altos e baixos. Eu vou fazer isso aqui, cara. Os caras tão tentando complicar a vida de alguém aí. Que chances você tem de chegar na final? Caraca, mano. Que pergunta, que pergunta. Depende de quem vamos, não. Basta acreditarmos em nossos princípios. Vamos acreditar nos nossos jogadores. Vamos acreditar no nosso jogo. Vamos impor o nosso futebol. E vamos lá. Vamos dar duro pra chegar na final. Então tá aí, ó. Se liga aí no detalhe. A finalização do Roberto Firmino aí, ó. Meu, que golaço que ele fez, hein, mano? Que golaço. A boa partida de Roberto Firmino não foi o suficiente para que o Bayern de Munique superasse o Liverpool. E eles vão ficar lamentando seus erros nesse empate de 1x1. Porque esse empate de 1x1 desclassificou o atual campeão da UEFA Champions League, para a minha alegria. E para a sua alegria, torcedor do Bayern, também. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de deixar o like. Me ajuda aí, dando alguma ideia, pra gente deixar o modo carreira. As séries de modo carreira, com no máximo 10, 12 episódios. Com 10, 12 minutos de duração aí. Pra que o YouTube continue recomendando o canal. Beleza? Espero muito que você tenha gostado. Se você puder me ajudar com aquele like. Compartilhando o vídeo também. Eu agradeço. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, os links estão na descrição. E não se esqueça. Vejo você no próximo vídeo. Eu acho que faltam dois pra gente terminar essa série, hein, mano? Então, fica ligado aí no canal. Grande abraço do Marshall e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho